Fala galera, está começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre bom dia. Bom dia de rico, bom dia de pobre. Mas eu não sei como é que eu vou falar de rico se eu não conheço nenhum. Eu sou tão pobre, mas sou tão pobre que eu não conheço nenhum rico. Caralho, eu sou um merda mesmo. Será que um dia eu vou vencer nada? O engraçado de pobre, quando o pobre vai dormir, o pobre não dorme. O pobre falece. Só falta o pobre dormir com as mãos no peito. Aí você vai olhar pra ele assim. O desgraçado morreu de vez. Já o rico não. O rico tem que dormir com 50 travesseiros. Encontrar posse. Já o pobre não tem nenhum travesseiro. Quando o pobre acorda, o pobre tá assim. Tô psicólogo aqui, ó. Aí parceiro, tem como você dar uma redada no meu pescoço? Aí tu vê a diferença. O único ruim ainda de ser pobre é isso aqui. Uma cama, uma cama. Aí a cama é de gerações pra gerações. E o pior dessa cama é que ela é uma montanha russa. Ela tá aqui, tá normal. Quando você vai ver, ela vai descendo. Porque é uma montanha russa. Se você roda pra cá, roda pra cá e vai pro meio. A minha maravilha, quando eu tô dormindo, é rodar pro lado, rodar pro outro e ficar no meio. Aí eu falo, é vida. Não, a gente não basta ser pobre, então a gente tem que pegar um colchão de gerações. Meu colchão ali deve ter uns 20 anos. E também você nunca vê um rico. Quando o rico acorda, você nunca vê um rico reclamando. Porque o café da manhã vai tá esperando ele. É aquele café da manhã com bolo. Aí você fala assim, carai, cuzão, queria acordar todos os dias. Já como você acorda, a fotossíntese te espera. Você abre a geladeira, ar e luz. Aí você abre de novo na expectativa de brotar alguma coisa. Ar e luz. Mas a alegria mesmo do pobre, quando ele abre a geladeira, é encontrar aquela água gelada. Por mais se sua mãe te pega, você beber na água gelada e não colocar a água gelada de volta. Mas aí o engraçado também de rico, que rico tem as frescuras que não comem as coisas. Pode ter o café da manhã gigante e ele fala assim, ah, eu não como. O cara tem um banquete e ele ainda escolhe. É daqui pra pior, meu. Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Mas eu acho que tem uma coisa que é universal entre rico e pobre. Você acorda vendo o grupo do WhatsApp da família, alguém mandando bom dia. O pobre se pergunta que diabos do caralho que meu tio sempre tem uma imagem diferente de bom dia. Aí você nem responde, só fica na sua mente. E tem rico que vai lá e responde. E ainda que tem rico que fala que nem tem celular. Eu leio meu jornalzinho. Eu faço minha corrida. Eu leio dois jornais. Eu vejo uma TV. Aí você sabe quando a pessoa é um nível acima mesmo de rico. Quando a pessoa não usa um telefone. Mas quem sou eu de falar que conheço um rico? Quem sou eu? Não conheço nenhum. Faz assim, qual rico você conhece? Ninguém rico de espírito aqui serve? Galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. E comente aí alguma coisa sobre quando você acorda. Se você conhece algum rico. Comente o que você quiser. E se inscreva no canal. E ativa as notificações. Pra sempre que eu postar vídeo, você ficar sabendo. Falou. Tchau. 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 Tchau.